Olá! Temos um problema. Primeiro, bem-vindo a mais um vlog. A mais uma semana temos um problema. Hoje é quarta-feira já. Acabei de chegar em São Paulo, acho que fez uma hora mais ou menos, já tô trabalhando. E o que aconteceu foi que eu não ia fazer vlog essa semana, porque eu tava pensando em fazer outro tipo de vídeo e vai ficar pra depois. O que aconteceu é que o Davi, meu noivo, tinha misturado as semanas, trocados. Então era pra eu ir daqui de São Paulo, era pra eu voltar pra Londrina essa semana. E semana que vem eu ia pra Campo Grande e ele tá lá. O que aconteceu? Ele me liga falando que o evento que ele tem que tá lá em Campo Grande, não é semana que vem, era essa. E que era pra eu ir essa semana e semana que vem mudaram tudo de novo. Então mudou tudo, eu tô indo pra Campo Grande esse final de semana. E daí eu resolvi continuar com o que fazer um vlog essa semana. Talvez semana que vem não tenha vlog em vídeo diferente, mas eu acho que vocês vão gostar. Vou tentar compensar, fazer vídeos legais. Então é isso, me acompanhem. Aqui de novo, vou mostrar o lookinho, que eu já tô bem casual, mas assim, dá uma delícia, porque tá friozinho aqui. Essa bolsa é Saint Laurent. Esse moletomzinho comprido é Forever Gen 1. A jaqueta da Zara vocês me viram comprando. Eu comprei uma rosa igual, eu comprei duas, é uma bomberzinha. Ela é muito quentinha, gente, apesar dela não ser grossa. A calça é, essa é Topshop. E eu tô com botinhas. Vamos lá. Botinhas simplesinhas, Chanel. Situação, gente. Uma hora do meu ambiente até aqui, porque tá dando manifestação. Eu até pedi comida e chegou. Just in time. Shimeji. Salmão do alasco aqui, dá pra minha dieta toda semana. Fui comer e dormir. Gente. Olha isso. Vocês tão vendo? O que é cremoso? Não tem nenhuma que é igual, gente. Nenhuma. Aquela First cremosa é... Acho que a segunda é a melhor, mas essa é a melhor da vida. A melhor. Porque a inscrição é a melhor da vida. Tá bom. Olá! 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 A cara do que foi obrigado a falar Eu não pedi nada, gente Foi espontâneo De Campo Grande, cheguei São nove da manhã Porque aqui é assim, né? Dez, né? Dez? Dez Você sai dez de lá, chega dez daqui praticamente Porque é uma hora menos Fazia tempo que eu não ia pra cá Né? Olá! Gente, são onze e meia da manhã Ontem a gente morreu Eu não saí, não fiz nada Eu tava morrendo de cansaço A culpa foi minha Eu falei que não queria fazer nada, não queria sair Acho que o Davi ficou decepcionado Mas eu precisava Então a gente ficou em casa Vendo vídeo no computador Trabalhando no computador Vendo casamento Tá ficando sério essa coisa de casar E... Pedimos comida Hoje a gente... Eu acordei tarde O Davi acordou acho que sete da manhã Ficou trabalhando E agora vamos almoçar com a irmã dele No... Imakai Que é um japonês muito bom Muito mesmo Ó, foi ele Foi ele Foi ele Foi ele Obrigado Tá bom? Tá bom? Tchau 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 Tchau